Só marcas, auto shopping, grandes carros, pequenos preços. Quer ver só? Olha aqui, gente, ó. Renault Duster Oroch. É um carrão pra você aproveitar, de repente, esse carnaval, fazer aquela viagem, não é? É o Duster Oroch 1.6 Flex. Ele é 2020, 2021. Tem apenas 38 mil quilômetros rodados. E o preço, R$ 89,900. Então não perde tempo, não. Vem correndo pra cá. Só marcas, auto shopping. Seu próximo carro tá aqui.